Na rua Rogerenda, mais conhecida como a rua do governo da província de Malange, os trabalhos de reposição de passeios e lancis já decorrem há mais de uma semana. Aqui, 60 jovens ganharam postos de trabalho temporários. Não conseguimos fazer nada em casa. E vimos que o governo fez uma boa coisa para nós, está nos recolhendo por esse trabalho. Eu sou ajudante do mestre. O que o mestre precisa, eu estou lá para auxiliar. Fomos nós que começamos mesmo lá no Girasol e passamos pela rua 15 e agora vemos a panhaça do comando. O responsável pelas obras da construtora Transfanico diz que os trabalhos no casco urbano de Malange vão continuar em outros pontos onde haja necessidade de reformas. Estamos a dar sequência em todas as ruas, mais ou menos, onde vamos realmente. Então, encontramos que não está bom, nós vamos fazer a fim de melhorarmos. Noutras ruas da cidade de Malange, é possível ver o empenho dos jovens em terminar as empreitadas, assim como a reposição do asfalto em alguns pontos esburacados. Estamos a fazer a reabilitação, estamos a tirar os lancis antigos e colocarmos os novos. Colocamos os novos, depois vem o deslize da estrada para endertar o asfalto. Era desconfortável andar de táxi, mas eu acho que agora vai ser confortável. Poderá facilitar então a circulação, queira dos automobilistas, como também dos peões. É uma boa valia já, né? Vai apresentar uma outra imagem no que refere à província de Malange. Já é uma obra que está para o bem-estar da sociedade, não só. E acho bom, muito bem, o que está a fazer aqui. O que se espera é que nos próximos dias, a imagem da cidade de Malange mude para melhor.